Música Cada tempo tem seu momento E cada momento tem seu tempo Quando acordaram de manhã, na mesma cama Ela disse-lhe que queria ter um passado com ele Não era o futuro, que futuro é coisa incerta Tem o tempo de sorrir, tem o tempo de chorar Tem o tempo de cair, tem o tempo de levantar Tem o tempo de se unir, um momento de se comemorar As pessoas ficam doentes de cima pra baixo Igual as plantas Maurício e sua natureza exuberante e devastada O sol que ele carrega desde menino Sem espaço interno Veio Camila e sua caixinha de recarregar cansaços E garantiu, não saio daqui enquanto você não raiar Vai resplandecer Uma chuva de prata do céu vai descer O esplendor da mata vai renascer E o ar de novo vai ser natural Vai florir cada grande ciclo no mato Vai cobrir das ruínas O novo vai surgir E a gente vai poder cantar a final E ela canta Canta mesmo Faz meu frágil coração Acelera o batimento E faz turu 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 Esse turu tatuado no meu peito Grude o turu 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 não tem jeito Deixa sua marca no meu dia a dia Música Fábio Música Shining stars I will see Ornambuanna Whoooooo Oooooooo O que é isso? 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 Ela explodia Eu achava assim, não, não deve ser verdade Ela já está querendo Só me conquistar Daqui uma semana muda Passa uma semana nada Ela não mudava Não, mas deve ter um mês Não, ela não mudava Feliz, sorridente Há quatro anos ela é A Camila olha pra mim De verdade Você meio que traduz uma mistura De tudo que eu gosto Tudo que eu precisava Sinto que eu tenho você O que antes me faltava Você e a sua mania de ajudar o mundo Você que me fez sentir ciúmes pela primeira vez na vida Você que não pede licença Chega chegando E acabou me apresentando o amor leve O amor parceria O amor casa cheia O amor que queima O amor que assopra Amor da minha vida Meu marido Meu companheiro Meu melhor amigo E a mamê conta A boteca estava maravilhosa Com fruta madura no pé Mas ninguém podia mexer Antes que a tia Neide E o tio Dito Chegassem com as crianças A avó dizia Só pode chupar Quando o Maurício chegar Queria ter um passado com ele Camila e Maurício Eu peço que vocês Se encharquem dessa infância Da raridade que é ter uma história Afetos que não passam Então Camila Abre a sua gavetinha aqui na frente As suas canetas biques Redesenhando a infância Maurício fecha os olhos Sente o cheiro da jabuticaba Brotando a sua infância Porque nada fica pra trás Nossas memórias Um refúgio Uma barriga Um abrigo onde se esconder Quando tiver se afogando na chuva Ou sendo quebrado pelo frio Ou sendo revirado pelo vento Temos um esplêndido passado pela frente Para os navegantes com desejo de vento A memória é um porto de partida Que sorte a minha Ter você Na minha vida Eu te amo Já cantou parabéns ou vovô? Parabéns Ainda não A gente vai cortar o bolo de casamento A gente vai cortar o bolo de casamento A gente vai cortar o bolo de casamento De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar? Adeus Paulistinha No meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Aqui tem alguém Diz que lhe quer ver Tchau, tchau 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 Tchau